É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Gideão. A palavra de Deus nos conta no livro de Juízes capítulo 6 e 7 a história fantástica deste grande homem de Deus que muito nos inspira a fé. Gideão foi um homem que nasceu num período dos Juízes na palavra de Deus aonde o povo de Israel não tinha rei, mas Deus levantava de tempos em tempos juízes para julgar a causa do povo de Israel. E a palavra de Deus conta logo ali em Juízes 6 capítulo versículo 1 que mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e então o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Essa não é a vontade de Deus pra vida de ninguém, mas quando uma pessoa faz o que é mal aos olhos do Senhor de forma consciente, ela está deixando claro no mundo espiritual, ela está deixando claro para Deus que a escolha dela é contrária à vontade perfeita de Deus estabelecida na sua palavra pra ela. Então Deus pela sua vontade permissiva permite que ela siga na vida dela o caminho que ela escolheu e as consequências que ele vai trazer. Existem duas vontades de Deus pra nossa vida. A vontade perfeita, que é a que ele estabelece na sua palavra, que há promessas, que há recompensas maravilhosas e que agrada a Deus. E a vontade permissiva de Deus, que é aquela vontade que não é a que Deus estabeleceu pra nós, mas que vem por escolha nossa, de várias vias, pela opinião dos outros, pela nossa própria opinião, às vezes pelos nossos sentimentos, que eu falo muito, né, que eles mentem pra nós o tempo todo. E a gente toma decisões na nossa vida que são contrárias à vontade de Deus e Deus permite que isso aconteça, até mesmo pra cumprir o livre arbítrio, que é o poder de cada um decidir a sua própria vida que Deus nos deu. Israel, de novo, pegou o caminho contrário ao caminho de Deus. Pois bem, diz a palavra de Deus que por sete anos o povo de Israel foi empobrecendo tanto e ficou cada vez mais pobre, porque eles plantavam, regavam e colhiam. E na hora que a colheita terminava, os inimigos vinham pra roubar tudo que eles tinham colhido. Olha que coisa horrível. Imagina, você trabalha duro, você zela do seu trabalho, você cultiva o seu trabalho, você sacrifica ali pra poder colher os frutos do seu trabalho. Quando você faz a colheita do seu trabalho e tem o fruto do seu trabalho nas mãos, vem o inimigo e rouba tudo que você colheu. E não te permite desfrutar de absolutamente nada da colheita do seu trabalho. E assim acontecia com Israel, dia após dia, ano após ano, e eles ficavam cada vez mais pobres, diz a palavra de Deus. Até que Gideão, ele foi visitado por um anjo do Senhor e ele disse a Deus do que são feitos, das maravilhas que os nossos pais nos contaram. Quando vamos viver isso na nossa vida? Olha o que está acontecendo conosco. E Israel tinha aclamado a Deus antes e Deus tinha enviado um profeta, tinha preparado tudo pra poder trazer essa mudança que o povo de Israel estava buscando. E foi quando Deus escolheu levantar Gideão que estava malhando o trigo no lagar, que era o lugar de prensar uvas. E ele malhava o trigo, porque se ele fosse malhar o trigo no lugar apropriado, que era na eira, o inimigo iria roubar dele, mais facilmente poderia matá-lo. Então, Deus viu em Gideão uma determinação de vencer, independente da realidade, das circunstâncias que o cercava. E Gideão, com prontidão, foi apresentar a Deus sua oferta de sacrifício. Deus pediu a ele um sacrifício ainda maior, muito específico. E ele, mesmo que com medo, que ele ficou com medo, um sacrifício muito grande que Deus havia pedido a ele, ele foi lá e obedeceu. E Deus pôde favorecê-lo e dar a ele a vitória. Numa situação onde impossível, era impossível ele ter vitória. E Deus realmente dificultou tudo pra poder deixar claro pra Gideão, eu vou deixar tudo impossível de vocês vencerem, pra que vocês, ao receberem a vitória que eu vou entregar, não digam que foi a força de vocês que os deram vitória. Então, Deus dificultou a tal ponto que Gideão, mais 300 valentes, foram enfrentar um exército, na verdade, vários exércitos, de várias cidades e povos inimigos de Israel, que se uniram pra vir de uma vez contra Israel. E a palavra de Deus diz que os exércitos inimigos eram como um enxame de gafanhotos, impossível de serem contados de tão numerosos. E Gideão, com o exército de Israel, compunha por 300 valentes, apenas. E Deus deu a vitória. Então, assim, ser um Gideão é uma determinação. Gideão, ele foi determinado a vencer. E hoje a gente lê a história de Gideão e tem que se determinar a ser como Gideão, pra ter vitória, mesmo em causas impossíveis de serem vencidas. Mas Gideão venceu pela força da espada do Senhor, pela força da fé, pela força de aceitar o desafio proposto por Deus e obedecer a Deus. Pense nisso. A história de Gideão inspira profundamente uma fé violenta em nós, porque ele foi violento, agressivo na fé dele em obedecer a Deus. e Deus pôde fazer essa virada extraordinária na vida dele e através da vida dele, na vida da família dele, do povo dele. E é o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, na sua casa, na vida do seu povo. Pode ter certeza disso. Eu quero orar por você nessa madrugada. Feche os seus olhos e vamos agora falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu apresento ao Senhor essa pessoa que ora comigo. Senhor, venha dar a essa pessoa, meu Pai, força, visão, sabedoria, inteligência, pra ela fazer a coisa certa da forma certa, que o Senhor nos guia pelo Teu Espírito. Eu abençoo agora a este meu amado irmão que ora comigo nesta madrugada. Eu abençoo agora esta minha amada irmã que ora comigo nesta madrugada e a família dessa pessoa também. Em nome de Jesus. E tomo posse de um dia vitorioso, produtivo, regado das bênçãos do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia pra você. Um forte abraço. Paz e luz pra você. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Vou anunciar o que o Senhor vai fazer A minha fé me faz enxergar O Teu grande poder Quando o Gideão sacrificou O anjo apareceu O céu registrou E uma ordem surgiu Desce o exército do céu Desce o exército do céu E entra na sua batalha Desce o exército do céu Desce o exército do céu E entra na sua batalha Desce o exército do céu Desce o exército do céu Desce o exército do céu E entra na sua batalha E Gideão venceu E Gideão venceu Pela ação de Deus E você vai vencer E você vai vencer Porque Deus é com você E Gideão venceu E Gideão venceu Pela ação de Deus E você vai vencer E você vai vencer Porque Deus é com você E Gideão venceu E Gideão venceu Pela ação de Deus E você vai vencer E você vai vencer Porque Deus é com você E Gideão venceu E Gideão venceu Pela ação de Deus E você vai vencer E você vai vencer Porque Deus é com você Deus é com você Entrou na batalha, o inimigo destruiu Bastava o toque da trombeta no céu ouvir Bastava o toque da trombeta pro céu ouvir E Gideão tocou, Gideão tocou E o céu ouviu o som da trombeta E Gideão tocou, Gideão tocou E o céu ouviu o som da trombeta Chamando os anjos pra lutar Chamando os anjos pra guerrear Chamando os anjos pra lutar Chamando os anjos pra guerrear E Gideão venceu, Gideão venceu Pela ação de Deus E você vai vencer, e você vai vencer Porque Deus é com você E Gideão venceu, e Gideão venceu Pela ação de Deus E você vai vencer, e você vai vencer E Gideão venceu, e Gideão venceu E Gideão venceu, e Gideão venceu Pela ação de Deus E Gideão venceu, e Gideão venceu E você vai vencer, e você vai vencer Porque Deus é com você Deus é com você Deus é com você Deus é com você